Quais dados, geralmente, a sua senha protege? Para que você cria uma senha? Para proteger o quê, em especial? Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos. Informações bancárias, dados de cartão de crédito, ou seja, a senha para acessar a sua conta bancária ou do aplicativo, se você tem um Nubank, Itaú ou Inter, certamente tem uma senha de acesso lá. Então ela protege essas informações. Contra quem? Contra terceiros mal intencionados ou não, ou meros curiosos. Acesso a fotos e vídeos hospedados em nuvem, por exemplo, Google Drive, iCloud, OneDrive da Microsoft. Acesso a mensagens e chat privado, WhatsApp, Telegram, ou seja, protege aqui no caso, suas mensagens. Acesso a contas de e-mail, tanto pessoais ou de trabalho, no caso aqui protege as suas mensagens, seus e-mails. Acesso a contas em redes sociais. No caso, protege a sua conta, seu perfil em redes sociais. Acesso ao computador, acesso ao smartphone, acesso a plataformas online, plataformas de streaming, jogos e por aí vai. Agora, bom, você já sabe o que é uma senha, já sabe o que ela faz, o que ela protege. Agora, o que é uma senha segura então, né? Senha segura é aquela que não pode ser facilmente descoberta ou encontrada por terceiros. Anderson, descoberta e encontrada é a mesma coisa? Não, não. Ou seja, uma senha segura é complexa e secreta. Apenas o dono é que sabe da senha. Apenas ele pode ter o conhecimento da senha. E mais ninguém. Bem, não é à toa que eu acredito que a maioria de vocês não deixa a sua senha ali no seu perfil da sua rede social. Na bio, no Instagram, se você tem Instagram. Você deixa ela em algum lugar, né? Agora vejamos se este lugar é realmente seguro. Logo, antes mesmo de aprender a guardar senhas com segurança, você deve aprender a criar senhas seguras. Esse é o primeiro passo. Uma senha segura, ela deve ser difícil de ser descoberta ou encontrada. Primeira coisa, porque não adianta você guardar a senha se ela é fácil de ser descoberta. No caso, encontrada, ela não será caso você saiba armazená-la com segurança. Agora, quais são as consequências de você não se preocupar em ter senhas seguras e armazená-las com segurança? Bom, aqui são algumas consequências que eu listei. Por exemplo, ter sua conta bancária invadida. Uma vez que você deixa o seu aparelho desprotegido, sem uma senha, ou com uma senha fácil de ser encontrada, ou com uma senha fácil de ser descoberta, o indivíduo, um atacante local, ele pode ter acesso à sua conta bancária. E a partir dali, roubar seu dinheiro. O que mais? Ter a sua rede social invadida. invadida. Se você não tem uma boa proteção da sua rede social, você tem conta em redes sociais, e você não usa uma senha lá tão forte, tão segura, e não armazena ela em um local seguro, é, você pode ter a sua conta invadida. E aqui, pode ser por atacantes locais ou remotos. Ter suas fotos e vídeos acessados e vazados. Fotos e vídeos, por exemplo, na nuvem, caso você utilize serviço em nuvem. Ter conversas privadas vazadas, no caso, a partir do momento em que a senha que protege o mensageiro, ela é encontrada, descoberta. Golpes financeiros aplicados em seu nome. Por quê? Uma vez que tem acesso à sua conta, indivíduos que são o seu contato passam a ser alvos. O atacante, ele vai se passar por você para aplicar golpes neles, nessas pessoas. Ter o seu cartão de crédito clonado, que uma vez que tem acesso, por exemplo, ao seu app bancário, tem acesso às informações do seu cartão. E, em alguns casos, ter a sua identidade clonada por bandidos. Eles têm acesso a tanta informação e pode ser que, a partir de uma conta invadida, eles obtenham tantas informações que eles podem até clonar a sua identidade. E aí, eles podem obter crédito no seu nome, aplicar golpes ainda mais complexos através da clonagem da identidade. Ok? Tudo isso a partir do momento em que eles conseguem obter acesso à sua senha. A senha que protege alguma de suas contas associadas a tais dados importantes aqui. Tá? Tchau. Tchau.